Hoje você vai aprender como fazer um banco de praça de papelão que você pode usar para decoração de festas. Esse foi um pedido da seguidora Lucimara Oliveira e eu espero que gostem. Você vai precisar desse molde que eu vou disponibilizar lá no Facebook do canal. Aproveite e me segue por lá. Passe duas vezes esse molde para o papelão e recorte com estilete. Também copie o molde para o papel paraná quatro vezes e recorte. Corte sete pedaços de papelão nas medidas de dois centímetros por vinte e três e sete pedaços de papel paraná nas mesmas medidas. Agora chegou a hora de montar. Para fazer as duas laterais do banco, cole nessa sequência que mostro no vídeo. um de papel paraná, o papelão e o papel paraná. Para as ribas, basta colar o papel paraná sobre o papelão e esperar secar. Se você quiser, pode fazer somente com papelão. Mas para um melhor acabamento e firmeza, use o papel paraná. Vou usar massa para a parede para preencher esse meio, da mesma forma que eu fiz na mesinha de canto, também feita com papelão. Eu vou deixar o link nos cards para você ver. Enquanto seca, resolvi fazer um vaso para colocar flores e deixar do lado do banco. Peguei essa embalagem de cola de um quilo, que havia acabado, e vou cortar o fundo. Primeiro, furo com o estilete e depois eu corto com a tesoura. Em seguida, é só enrolar sisal um pouco mais grosso e prender com a cola quente. Coloque umas pequenas flores artificiais dentro e está pronto. Acho que vai ficar lindo perto do banco. Se você gostou, já deixe o seu like. Depois de tudo bem seco, apoie as duas laterais em objetos e use cola quente para colar as ripas. Cole três na parte do encosto do banco e quatro na parte de sentar. Agora é só pintar. Use a sua imaginação e pinte com as cores de acordo com a decoração da festa. Eu resolvi fazer algo mais sóbrio e por isso eu pintei com este marrom, mas poderia ser de azul, amarelo ou qualquer outra cor. Essas tintas eu ensinei como fazer. Eu vou deixar o link nos cards. Com a tinta um pouco úmida, resolvi pincelar levemente com a tinta acrílica metálica dourada por cima e achei que deu um toque especial. O que você achou? Se gostou, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Isso me ajuda na divulgação do canal. Eu vou deixar o link de dois vídeos que eu fiz usando o papilão. É só clicar nessas fotos. Obrigada por sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri